Vamos voltar a falar com a Gabriela Starneck. Ontem, Gabi, você trouxe aqui no Mando News que estava acontecendo um júri popular daquele homem acusado de matar pai e filho em Paraisópolis. Saiu o resultado desse júri popular? Qual a condenação para este homem desse crime bárbaro, Gabriela? É, Maxon, esse crime aconteceu em setembro de 2017. Ontem a gente trouxe aqui no Mando News que estava ocorrendo o júri popular. Ele começou às 8 horas da manhã e se estendeu até por volta de 9 horas da noite. Esse homem foi condenado a 19 anos de prisão. Sebastião Donizete Nogueira foi condenado, então, a 18 anos de reclusão em regime fechado pelos crimes de homicídio simples e qualificado e um ano de detenção por porte ilegal de arma. Essa decisão, ela cabe recurso. A nossa reportagem entrou em contato com o Fórum de Paraisópolis e nos foi informado que a defesa do réu recorreu da decisão no próprio dia do julgamento e foi concedido a ele, inclusive, direito de recorrer em liberdade. Para quem não acompanhou o Mando News de ontem, só para entender, como eu disse no início, esse crime aconteceu em 2017 no centro de Paraisópolis após uma discussão entre esses homens. O que motivou essa rixa, essa discussão entre esses dois homens não foi revelado, mas aí no vídeo aparece o momento em que primeiro o filho aparece correndo, em seguida vem esse homem que foi condenado com alguma coisa na mão. O pai vem correndo logo atrás, então, essa tragédia que aconteceu em Paraisópolis em 2017 e a condenação desse homem sendo, então, divulgado, né, sendo feito, então, esse júri popular ontem, condenando ele a 19 anos de prisão. Obrigado, Magson. Obrigado.